E o Ike Batista está quebrado, hoje a justiça decretou a falência da MMX que foi fundada pelo ex-bilionário A justiça disse que a empresa de mineração e metálicos estava com muitas dívidas e que os credores não aprovaram a proposta de recuperação judicial Apontando a falta de condições para que o plano seja cumprido Vale dizer pessoal, vale lembrar que a empresa MMX de Ike Batista estão com as operações já paradas por um bom tempo, sem indício nenhum de retomada É pessoal, este é aquele empresário que o chefe de quadrilha que hoje está preso lá em Curitiba e a ex-presidanta Dilma Dizia que era o exemplo de empresário no Brasil, o exemplo de empresário bem sucedido Agora afundou literalmente e levou muita gente para o buraco junto Ike Batista, cada vez mais indo para o fundo do poço Bom pessoal, vou ficando por aqui Gostaria que você comentasse sobre este empresário de sucesso que venderam na era do PT Até o próximo vídeo Música